Não dispensa a maçã, mesmo quando está a dormir? Então, este dispositivo é uma boa aposta para rádio de cabeceira. Tem um senão, o Clock Radio S400 só permite conectar-se com os produtos da Apple. Neste caso, vamos ligá-lo a um iPod. Lê uma playlist, mas também pode ser sincronizado com rádio. Além disso, podemos acordar ao som de um alarme ou ao som das nossas músicas favoritas. E como todos os produtos da Logitech, também este Clock Radio S400 tem uma entrada jack. Este dispositivo tem mais duas vantagens. Inclui um comando de controle remoto e qualquer gadget da Apple embutido na base carrega a bateria, mesmo quando o dispositivo está desligado. Tudo isto por cerca de 100 euros não nos parece muito, tendo em conta as funcionalidades. Mas a desvantagem é que só funciona para dispositivos Apple, excluindo, obviamente, o iPad. Tchau, 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 tchau Obrigado.